mesmo com todo esse potencial de cura comprovado, a maconha medicinal no Brasil ainda é um grande tabu, sofre com fake news, ataque do conservadorismo e a luta por essa medicação e o estudo da cannabis, como você falou, ele se personificou na figura do Elisaldo Carline, que nos deixou o ano passado, de que um desses legados que ele deixou foi a colaboração para o surgimento da PL 399 de 2015, que legaliza o cultivo para fim medicinal e que agora leva o nome dele. Em que contexto surgiu a SBEC? Tem a ver com essas lutas do Carline, com esse contraponto aos ataques? A SBEC surgiu de um grupo de amigos, né, médicos, prescritores que anteviam que poderiam ter problemas aí enquanto não tivesse essa regulamentação, né? Então, o que a gente tinha era a necessidade de estudar junto, né, um grupo de estudos e ao mesmo tempo de estar através do nosso ativismo propondo políticas públicas. Então, a SBEC oficialmente, ela foi lançada em 2018, mas em 2017 a gente ainda era um movimento de médicos, prescritores e a gente procurou o gabinete da vereadora Soninha e lançamos em dezembro de 2017 o primeiro Fórum Municipal de Cannabis Medicinal. Nós já estamos na sexta, esse ano vamos para o sétimo, né, fórum, se Deus quiser ainda em abril vamos estar ainda organizando para ver a melhor data, por conta do Covid, né, a gente teve vários problemas. E aí, assim, a SBEC surge nesse contexto, né, de juntar médicos e também profissionais, porque também não adianta ter só médicos, né, porque assim, você pode prescrever, por exemplo, uma cannabis para uma criança autista e aí essa criança começa a receber, de repente ela chega na creche, a mãe fala que está usando óleo artesanal e é denunciada, como a gente já viu isso no Conselho Tutelar. Então, precisa de assistentes sociais, de psicólogos, de outros profissionais da área da saúde, que entendam do que a gente está falando, né, porque aí você passa a pessoa, por exemplo, um psicólogo, o psicólogo é contra a maconha, aí ele acha que aquele paciente está se embriagando de óleo, né. Então, assim, existe muito preconceito, por isso que a SBEC, quando nós criamos, nós criamos a primeira sociedade multiprofissional, então não era uma sociedade só para médicos. E nós tivemos esse cuidado, né, de colocar também os pesquisadores na área da cannabis, porque um profissional, por exemplo, um agrônomo, ele não é um profissional da área da saúde, mas a partir do momento que ele estuda cannabis para uso medicinal, ele é um pesquisador da área da saúde, né. Então, a gente tem que ter essa visão e apesar de haver, assim, muito interesse hoje, talvez até já exista mais de uma, associação de médicos para cannabis, a gente acredita que também não tem que ser só uma coisa da própria medicina, tem que ser apropriada por todas as profissões.